que regisse seus votos. Encerrado o registro dos votos. Vereador Aline Bandeira, vota favorável. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Felipe, vota favorável. Renato Nunes, sim, senhor presidente. Vereador Renato Nunes, sim. Vereador Velocino E, sim. Vereador Ed Carlos, sim. Encerrada a votação. O regime de urgência, a moção 22 de 2019, foi aprovado por unanimidade. Com ausência dos vereadores Flávio Cassina e Edson da Rosa, em representação, e vereadora Gladys Frizzo, em luto.